Olá, meu nome é Raquel, estou aqui para dar um depoimento sobre o produto InstaPack. Eu trabalho com divulgação no Instagram e adquiri esse produto esses dias e estou simplesmente maravilhada. Ele facilita muito o meu trabalho, otimiza muito o meu tempo. Ele tem mais de 3 mil imagens, arquivos, você pode usar a composição já pronta ou você pode pegar peças diferentes, de diferentes composições e criar uma nova arte sua. Tudo no Canva, também usando os recursos do Canva. Então, assim, otimiza muito o seu trabalho, o seu tempo. Vale muito, muito, muito a pena. Eu recomendo para todo mundo. Inclusive, vocês podem ver aqui a quantidade de imagens, de arte, de conteúdo que tem dentro aqui do produto. Vale muito a pena, gente. Eu recomendo.